Música De volta aqui com o Gazeta Entrevista, recebendo o prefeito do município de Assis, Brasil, Antônio Barbosa, o Zoom do PSDB. Prefeito que vem aqui conversar com a gente, prestar contas da sua gestão à frente do município, falar da realidade de Assis, Brasil. Prefeito, o município de Assis, Brasil, não está muito diferente de outros do interior do Acre. Prefeitura com muitas dívidas, recursos são muito escassos. Como é que está a situação na sua prefeitura? Boa tarde. Boa tarde, Rogério. Boa tarde a todos os telespectadores do programa Gazeta Entrevista. Eu quero aqui te agradecer já pela oportunidade que estou tendo de vir aqui no seu programa e poder, como você mesmo disse, prestar contas da situação do nosso município. É como você bem falou, a prefeitura de Assis, Brasil, não é diferente da situação das outras prefeituras. Só que, proporcionalmente, Rogério, proporcionalmente, pelo tamanho do município de Assis, Brasil, pela população, as nossas dívidas com certeza são maiores. Quanto o município deve? Eu vou te falar de INSS. De INSS, nós fechamos agora o parcelamento no dia 29 de julho, onde eu assinei o parcelamento perante a Receita Federal. São 22 milhões de reais. Quer dizer, eu perguntei ao colega de Epitácio Holândia, é menor de vida dele, que é o município maior, perguntei ao colega de Plaço de Castro, é a metade da minha. Eu perguntei ao colega de Capixaba, é menor que a minha. Esse parcelamento vai até quando? Esse parcelamento são para 200 meses. E quanto desconta do orçamento? O meu parcelamento ficou em torno de 90 e entre 90 e 95 mil reais mensais. Todo mês? Todo mês. Aí você acumula-se mais a dívida de FGTS, que hoje ultrapassa 3 milhões de reais, e o pior é que essa você não pode parcelar em mais de 60 meses, pelo menos a Caixa Econômica ainda não sinalizou com nenhuma possibilidade. Aí vem dívidas de Eletrobras, de Depasa, de Telefonia, de empréstimos consignados. O que impressiona é que uma prefeitura fica inviabilizada, porque isso inviabiliza o município. Não tenha dúvida. E não existem órgãos com força capazes de impedir que um prefeito deixe uma prefeitura num estado de calamidade desse? Olha, olha, Rogério... O Tribunal de Contas me parece que... Olha, Rogério, eu já inclusive tive a oportunidade de dizer isso dentro do próprio tribunal, com todo o respeito que eu tenho à instituição, mas eu tive que já dizer em uma oportunidade que os órgãos de controle e de fiscalização foram extremamente lenientes. Para você ter uma ideia, um prefeito deixar passar três exercícios sem prestar contas, apresentar a prestação de contas ao tribunal de contas, foi... É por isso que muitos falam que o tribunal faz de contas, né? Olha, a... A... Vamos dizer assim, essa dívida mesmo de INSS, ela começou a se acumular mesmo a partir de 2002, de 2002 para cá. Aí... Ninguém pagou mais de folha de pagamento. Alguns falam que o prefeito está olhando para trás, está reclamando, mas é porque não dá para você deixar de mencionar que a prefeitura está destroçada, né? Sim, eu tenho... Na minha prefeitura eu tenho aproximadamente 511 processos com trânsito injulgado, todos por causas trabalhistas e com trânsito... E que a grande maioria, infinitamente a grande maioria, foram à revelia. Não houve manifestação da prefeitura. Não houve sequer defesa, nem para dizer não, não foi assim, etc. Eu tive mesmo agora, no mês de agosto, julho, agosto, um bloqueio de 196 mil reais na conta da prefeitura. Imagine só, uma prefeitura que tem uma arrecadação média em torno de 1 milhão e 200 e que tem 960 mil de despesas fixas, que são inadiáveis. Eu tenho que pagar. Ou pago, eu tenho bloqueio nas contas através do Bansejur. Então, Rogério, não dá. E, veja bem, eu queria te dizer que uma ação trabalhista que começou com em torno de 3 mil e 700 reais e eu tive 196 mil bloqueado, porque foi se alongando, se alongando, multa, mais multa, mais multa, chegou a esse valor. É inviável. Agora, os restores anteriores ao senhor, de alguma forma, foram responsabilizados? Sinceramente, eu ainda não sei se teve, assim, penalização mesmo, propriamente dito. Eu ouço falar, mas eu, na verdade, não tenho, assim, propriedade para dizer isso, que foram punidos, que estão sendo, vamos dizer assim, cobrados por isso, por esse desmando, esse desleixo, essa forma como tratar o erário público. Prefeito, o senhor chegou a se arrepender de ter vencido a eleição? O que é que dá para fazer com que sobra de dinheiro? Muito pouco. Mas é preciso ter determinação, é preciso ter coragem, é preciso ter boa equipe e é preciso, acima de tudo, Rogério, você ter muita cautela, muita calma, buscar nas emendas impositivas, buscar nas emendas de orçamento voluntário, que são aquelas que só são liberadas quando a prefeitura está adimplente, que não é o nosso caso, ainda nós recebemos a prefeitura de 13 itens possíveis de inadimplência, com 11 inadimplentes, nós ainda não conseguimos tirar a prefeitura dessa inadimplência, nós temos muitos cadastros, muitos, vamos dizer assim, fizemos já muitos cadastros para buscar recursos de orçamento voluntário, não sabemos se quando esse recurso estiver à disposição a gente vai estar adimplente, mas a luta é incessante e eu tenho a fé que a gente vai vencer esses obstáculos. Quando você me pergunta se eu me arrependi, eu digo que não, eu digo que não porque quando eu estava disputando a eleição... O senhor sabia, né? Eu sabia exatamente, quando eu sou ingênuo, eu já fui prefeito, outra oportunidade, e eu dizia, e vamos enfrentar uma prefeitura com muitas e muitas dificuldades. Fora pagar a dívida. Mas eu também me considero, entre os três candidatos que estão disputando a eleição, o candidato com maior articulação e maior possibilidade de resolver os problemas. Fora pagar as dívidas, qual a outra prioridade do município com que tem de recurso? Aí a gente tem que trabalhar a parte de infraestrutura que são precárias, carentes. Olha, Rogério, nós estamos num município de Triples Fronteiras, só temos três cidades brasileiras com essa, vamos dizer assim, com esse privilégio de ser uma cidade de Triples Fronteiras. Nós estamos na rota do turismo. Nós não estamos num município que tenha tanta, vamos dizer assim, atributo turístico, mas nós estamos na rota do turismo. Estamos na rota. E do tráfico, né, prefeito? Também. Você sabe que uma cidade de Triples Fronteiras tem coisas boas e coisas ruins. Ali vira um remanso. Nós estamos diante de dois países grandes produtores de drogas, né? Peru e Bolívia são os dois maiores produtores de drogas do mundo. E nós, consequentemente, o segundo maior consumidor do mundo. Isso é fato, ninguém pode negar isso. O governo do Estado faz muita propaganda de muitos milhões que ele leva para os municípios. Não sei se chega, né? Quer dizer, a propaganda é uma coisa, a realidade é outra. Chegou algum milhão desses lá? Não, não. Eu tenho tido uma boa relação com o governo do Estado, através das secretarias de agricultura, secretarias de educação, enfim, secretarias de saúde. A gente tem muitos amigos aqui dentro que nos ajudam. Mas, do governo do Estado, nós tivemos esse ano a ajuda de uma aquisição de uma beneficiadora de café. O município de Triples Brasil é um dos municípios que tem um plantio relativo de café. E também tivemos a ajuda agora no ramal do Icurian, que é um ramal que liga o rio Acre ao rio Iaco. Quer dizer, essa mesopotâmia aí está ligada por esse ramal. Gostei da mesopotâmia, viu? Exatamente, é uma mesopotâmia. Toda região compreende dentro de dois rios é uma mesopotâmia, né? Sim. E nós temos essa peculiaridade lá. Então, esse ramal é um ramal muito crítico, que liga 26 aldeias indígenas no rio Iaco, a comunidade do Icurian. E o governo do Estado assumiu a responsabilidade de beneficiar metade desse ramal. Ou seja, 36 quilômetros o governo do Estado está beneficiando. Inclusive, agora sábado será a inauguração desse trecho. Mas, e também fez o lançamento do ano agrícola de 2017, com um volume em torno de 1 milhão e 500 mil reais e mais em torno de 700 mil reais. Então, correspondeu a propaganda que fez, está certo. Não tanto como você falou, mas a gente tem tido, sim, uma boa relativa. De qualquer forma, é uma ajuda. Prefeito, diante de tudo isso, quer dizer, problemas gravíssimos, e o senhor ainda tem que administrar uma crise por conta da Semana do Evangelico. Me explique melhor essa história. Eu tenho que rir disso, sabe, o Rogério? Eu tenho que rir porque, como eu estava te falando aqui no prenúncio do... Antes de a gente entrar no ar. Entrar no ar. A Semana do Evangelico, que foi um projeto de uma vereadora, inclusive de oposição, é vereadora do PCdoB, e apresentou esse projeto, foi aprovado e a gente sancionou. Essa Semana do Evangelico, ela não tem dia santo, não tem feriado, não tem ponto facultativo. É apenas, é mais um simbolismo. A CIS Brasil tem aproximadamente 22 igrejas evangélicas. Então, há uma predominância, sim, eu digo, há uma predominância nos evangélicos no município. E eu sancionei a lei, como sancionaram, se criar a Semana do Católico. São todos cristãos, né? Sim. Todos cristãos, todas as principais igrejas, não é o mesmo tronco, não vem de Abraão, né? A igreja judaica, as igrejas cristãs e as igrejas muçulmanas, o tronco não é o mesmo, né? Então, por que essa divergência? Se não tem feriado, se não impacta nas rotinas do município de forma prejudicial, então... Nenhum impacto, não tem interferência nenhuma na economia do município. Talvez até seja bom, porque acontecem os cultos, acontecem as manifestações e vai gente, vai muita gente de forma. Sim, simbolismo, né? Quer dizer, o simbolismo é uma coisa meramente simbólica, quer dizer, não dá para você tocar, é intangível. Mas, prefeito, eu quero encerrar falando de política de PSDB, que é o seu partido, quer dizer, está se desenhando aí uma eleição disputada no ano que vem, eleição estadual, e o senhor é um dos prefeitos do PSDB, prefeito de oposição. Como é que o senhor vê o quadro, a sua experiência? O senhor é um dos mais antigos do PSDB, tem aí a liderança maior do partido, que é o deputado federal, Major Rocha. Como é que está esse diálogo interno? Olha, o PSDB vem trabalhando, é uma das pilastras dessa oposição. Eu posso dizer, talvez seja a terceira, a quarta maior força política no Estado. O nosso objetivo agora é realmente fortalecer o partido, fazer um bom quadro de candidatos a deputados estaduais, um bom quadro de deputados federais. Nós nos afastamos desse debate, dessa discussão, da indicação do vice. Nós não estamos fazendo parte disso aí, mas estamos na trincheira da oposição, queremos o melhor para esse Estado. E o PSDB está junto nesse projeto e está junto nesse processo, sim. O PSDB não arreda o pé disso aí. O senhor venceu a eleição e pode falar, portanto, como vencedor. Como é que o senhor avalia o sentimento da população lá no seu município em relação à política como um todo e essa disputa? Olha, Rogério, hoje talvez a classe política seja a classe mais desacreditada no nosso país. Até pelo que você está vendo, a tônica nacional, né? Você não liga uma televisão e no momento do noticiário, você não está ouvindo... Todo dia tem um escândalo. Todo dia tem um escândalo. Cada dia é um escândalo, cada dia é um escândalo, cada dia é um escândalo maior ainda. Então, a população, ela desacredita. Hoje é difícil, Rogério, você reunir pessoas para ouvir um político em uma reunião, para ouvir um político, falar de projetos políticos. É difícil. Quando você convida a população, você já sente uma reação. E esses caras, de novo, estão voltando. E a gente que faz política com seriedade, que faz política pensando no bem-estar da população, que faz política acima dos pensamentos, vamos dizer assim, próprios, individuais, né? A gente fica meio que chateado com isso, mas essa é a realidade. Eu vejo isso não só em Assis Brasil, mas no Acre, no Brasil, esse descrédito. Eu estava vendo agora uma pesquisa aí que saiu pelas redes sociais, em que aparece o presidente Lula liderando em todos os cenários. Mas quando você vai lá na rejeição, ele tem uma rejeição tão grande... De mais de 50% e essa pesquisa foi feita dentro de um acampamento do Sem Terra. Sim, sim. Aí fica difícil do Lula perder, né? Exatamente, não tem jeito. Mas mesmo assim, pela rejeição perde, né? Porque para ganhar a eleição tem que passar de 50%. É, rejeição mais de 50%, o candidato não ganha. Não tem como ganhar a eleição. Então, isso é o reflexo do descrédito, do povo não acreditando mais na classe política. Acho que tem que haver uma reforma. Esse país tem que mudar. Tem que haver uma mudança. Obrigado pela vinda e desejando que o senhor consiga vencer essa batalha aí de colocar a prefeitura nos eixos. Eu vou lutar até o fim, Rogério. Eu me propus a isso e eu vou lutar até o fim e vou lutar com toda a garra, com toda a força. E eu tenho convicção que no final dos meus quatro anos de gestão, se Deus quiser, nós vamos poder entregar para o nosso sessão uma prefeitura bem melhor do que eu estou recebendo. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos fazer um intervalo. Daqui a pouco a gente volta aqui com o Gazeta Entrevista rapidinho, só um instante. Até já. Tchau. Tchau.